Olá a todos, hoje vamos jogar ao impostor. Basicamente cada um de nós vai ter um papel, ou seja, vão ver três papéis, um deles está em branco. Os outros dois vão ter uma figura importante no papel e vão ter que dizer a cada ronda uma palavra relacionada com a pessoa que nós temos. No entanto, a pessoa que não tem o papel vai ter que dizer uma palavra também e esperar que nós não notemos quem é a pessoa que não tem uma figura no papel. Então, então, estás a rir de que, Rui? Por que é que estás a rir? Ah, mano, estou-me aqui a lembrar de uma coisa. Tá, tá. Importante. Rei. Criada de conteúdo. Polêmio. Família. Controverso. Isso é o que eu disse. Polêmico e controverso são palavras dicas? Não são, são sinónimos. Valem sinónimos? Rico. Flexor. Eu já não sei o que dizer. Tu achas que é quem, Rui? Oh, és tu ou é a mãe ainda? É, peraí, agora eu estou na dúvida. Eu tinha a certeza que era a mãe e agora estou na dúvida, Rui também está na corrida. Como assim? Eu sei quem é que eu estou aqui. Eu sei quem é que eu estou aqui. Eu já estou marcado. Quando quiseres fechar, fechamos. Mas vamos continuar então. É vez de quem é a falar. Streamer. Ela disse youtuber e streamer. Ai, que dificuldade que estamos a ter aqui. Eu disse youtuber. Eu disse youtuber. Vou mandar uma que é relevante. Gozado. Pois. Isto mete a... Eu começo a achar que é ela, puto. Começas agora? Eu tenho a certeza que é isto. Casa de férias. Rui, podemos por favor acabar isto e votar a Mainha? Viste a palavra que ela acabou de mandar? Mas eu sei quem é. Eu não votava... Eu sei quem é que não é. Estavas no Rui? Eu não sou o impostor. Rui, vamos votar ou não? Eu não sou o impostor. Bora na Mainha. Ok, eu voto Mainha também. Não sou. Mostra o papel. Não é ela. É porque sou eu o impostor. Desculpa, Rui. Eu não queria estar a fazer isto. Não vou. A culpa foi da Mainha. Não, Mainha. Tu eras a pessoa mais fácil de empurrar para ti. Vai, André. Faça uma bola. Já ganhei. 1-0-0. Um ponto. Importante. Não brincos comigo. Ok, Rui. Bota já nele. Não, não. Eu primeiro votava já nele. É um de vocês o impostor. Por isso, manda lá a palavra. Bigode. Ok, é a Mainha. O impostor. E na próxima ela é mesmo lá a rir-se. Pois é. Como assim? Olha, Mainha não tenho jeito nenhum para isto. Eu não tenho jeito nenhum para isto. Artista. Mainha, manda a palavra. Não, mas vamos usar com ela. Vamos usar com ela. Vamos usar com ela. Vamos usar com ela. Queria dar-te contigo. Não, não. Está certo. Está certo. Jogou todo futebol. Opa, mas essa aí também é onde... Agora vai perceber logo. Artista de rap. Este jogo é péssimo para mim. Pronto. Vamos acabar. Jardineiro. Como assim? Não faz sentido nenhum. Como assim? Jardineiro. Jogador de futebol. É a pessoa. Diz aí outra. Mas se eu te disser agora ela vai ter a certeza. Não. Eu não tenho a minha opinião. Diz uma menos óbvia. For the win. Eu continuo sem saber. Desculpa. Thiago Opski. Lamborghini. Família. Opa, tu vês para ação? Estamos a perder o tempo aqui. Isto é o Quimbarreiros. É o Quimbarreiros, olha. Como assim? Opa, mas vocês já estão a perder o mesmo? Sim, nós estávamos a usar com a tua cara, sim. Figura pública. Importante. Profissional. Tatuagem. Youtuber. Epá, eu não acredito que foi para a Mainha outra vez. É Mainha o Impostor, meu. Opa. Isto não tem as pessoas que querem fazer. Calma, calma. Continua. DJ. Thiago Opski. Mainha. Rapper. Mainha. Ok, podemos votar na pessoa Rui. Votas na Mainha? É Mainha. Vota o Rui. Boa. Então olha, revelem, vá. É o Fox. É a Mainha outra vez Impostora. A Mainha não pode ser Impostora, meu. Eu tenho pergunta. Ah foi, a Mainha manda um YouTube. Não, eu sou horrível a jogar isso pelo primeiro ponto e depois eu estou a calhar sempre Impostora. Eu já disse que vou começar sempre com o importante. Streamer. Polémico. Mandaste essa? Mandaste. Casinhos. CS. Profissional. Oh Mainha, tu sabes quem é o Impostor. Diz só... Diz só alguma coisa. Simpático. Simpático. Incrível. Mas assim não saímos aqui é engraçado. Pronto, Mainha. É o Lopes. 100%. Eu acho que é o Lopes. Pronto. Quem é que era? O Torres, teu amigo. Porquê que me apanharam então? Não nem me apanharam. Porque imagina, eu sei que não sou eu. Estás a ver? Sim, mas casinhos. E a Mainha mandou um casino. Ou seja... Demasiado específico. Estás a perceber? Ela especificou sem dar a margem de saber quem é que era. Importante. Criador de conteúdo. Criador de conteúdo. Criador de conteúdo. Atraente. Ela. Youtuber. Podcast. Aparelho. Cãozinho fofinho. Polémico. Peraí, não fizemos o pecado mortal. Peraí. Vou mandar uma específica e espero que tu mandes uma específica também. Se tu não mandares uma específica, eu vou achar que és tu. Se tu mandares... Acho que Cãozinho fofinho foi bom. Onlyfans. Piscina. Caracóis. Uuuuh. Oh Lobo. Mãe, estás pronta para votar ou não? Não. Não estás? Porque ainda não te percebeste que é o Holi. É Lobos outra vez. Ok. Temos aqui um Duel Titãs. Eu vou-te mandar uma específica. Ok. Porquê que tu sacaste a do... Cãozinho fofinho. Essa, não é? Essa é difícil, meu filho. Eu tentei despistar-lo. Mas eu não entendi essa. Tu mandaste tão bem. Era a tentar despistá-lo? Mãeinha. Podes não cair no jogo de Lopes? Mãeinha, não vai ajudar. Podemos continuar? Sim, sim. Amiga de Youtubers. Namorada de Youtubers. Caso de Youtubers. É o Lopes 100%. Puta, é que não... É que... É o Lopes 100%. Diz outra. Diz outra. Eu estou completamente perdida. Mãeinha, tu não conseguias mentir. Continua. Tu não conseguias mentir. O Rui está mentindo muito bem. Mas como é que o Rui se apercebeu? Eu começo a achar que estamos os três com o papel escrito. Morena. O que é que tem? Não é? É ela. Loira. Estamos os três com o papel escrito. Pijamas. Eu também acho que estamos. Estamos os três com o papel escrito, meu. É. Não é Impostor. É a Ritinha. Bem, este jogo foi um bocado complicado porque... A Mãeinha, obviamente, estava um bocado desconfortável porque eu e o Rui caímos em cima dela. Queres mencionar isso no vídeo? Queres a perda? Nós atacámos forte e feio cada vez que a Mãeinha não conseguia arranjar uma palavra e ela foi impostor sete vezes. No entanto, foi um jogo divertido. Eu gostei. Foi. Os próximos vão ser melhores. Os próximos foram melhores. Obrigado aos dois por terem participado. Parabéns. Obrigado por convidados. Na boa. E obrigado. Estamos juntos. Mãeinha, bom esforço. Muito obrigado. Se inscrevam ao canal do show e vemo-nos para a semana.